Música Do jeito que a coisa está no trânsito, quando a gente se envolve num acidente, se escapar com vida já é muita coisa, já está no lucro, né? O que vale é a vida. O juiz material recupera. Vamos agora para a região de fronteira em Epitácio, Holândia. A polícia prende mais dois acusados de assaltar um agricultor para roubar uma caminhonete. O crime aconteceu no mês de setembro. Três pessoas já tinham sido presas, acusadas de envolvimento. Um suspeito ainda está foragido. O repórter Almir Andrade tem mais informações. Estamos aqui na delegacia do município de Epitácio, Holândia, acompanhando um trabalho da Polícia Civil. No mês de setembro, aconteceu um assalto na zona rural do município de Brasileia. De lá para cá, várias pessoas estão sendo presas. Inclusive, cinco pessoas já foram presas. E aqui, nós estamos aqui exatamente com o delegado Sérgio Lopes, aqui do município de Epitácio, Holândia, que já de segunda até hoje, terça-feira, já prendeu aí dois acusados desse assalto lá no Ramal 19. Delegado, bom trabalho da polícia. Gostaria que o senhor falasse desse momento. Almir, na ocasião que houve o roubo lá em Brasileia, havia seis pessoas envolvidas. Três pessoas foram presas em flagrante na época e três conseguiram fugir, estavam evadidos. Então, na manhã de ontem, nós conseguimos prender um desses elementos, que é aqui de Epitácio, Holândia. E hoje à tarde, nós conseguimos prender o segundo elemento. Então, são cinco pessoas envolvidas nesse roubo em Brasileia que já foram presas. E está faltando apenas um. Nessa prisão de hoje, houve aí a participação da polícia boliviana? Sim, houve a participação da polícia boliviana. Eles contribuíram para isso porque esse elemento estava em território boliviano. Da delegacia de Epitácio Holândia, Almir Andrade, para o Gazeta Letra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho